Rui Barbosa nasceu em 5 de novembro de 1849 e se tornou uma das figuras públicas mais marcantes da história do Brasil. Advogado, político, diplomata, brilhou em vários campos. Um documentário da TV Senado que resume a trajetória do baiano foi exibido durante a sessão. Rui Barbosa foi o revisor da primeira Constituição Republicana do país. A lei magna de 1891 seguia o modelo americano. Em 1909, Rui Barbosa lança a inflamada campanha civilista. Sai candidato à presidência da República pela primeira vez contra o Marechal Hermes e perde. Candidata-se novamente em 1919, mas é derrotado nas urnas, dessa vez por Epitácio Pessoa. Rui Barbosa ficou conhecido como a Águia de Haia por sua participação na Conferência de Paz. realizada em 2007 naquela cidade holandesa. Por causa desse evento, os poloneses, quem diria, reverenciam a memória de Rui até hoje. Naquela altura, Polônia foi obrigada a desaparecer do mapa do mundo. Fomos, infelizmente, divididos. Nosso território foi dividido entre nossos poderosos amigos, agora, mas na altura nem tanto vizinhos. Na nossa memória, o discurso dele no Águia nunca vai desaparecer, porque naquela altura ele falou que a Polônia tem todo o direito de voltar ao mapa do mundo. Rui é um patrono, reitero, deste Senado, da República Brasileira, como foi fundada. Sabemos do protagonismo dele na esfera internacional. Rui é um patrono, reitero, 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 reiter